E no segundo dia de audiências, sob o caso do mega assalto da empresa de valores em Aracatuba, 14 testemunhas de acusação prestaram depoimento. Ao todo, 14 testemunhas de acusação, entre elas um delegado de polícia, foram ouvidas hoje no Fórum de Aracatuba. O trabalho começou essa semana, mas ainda não há uma data marcada para acontecer às audiências da defesa e os interrogatórios dos acusados. Os presos ainda não estão sendo ouvidos, mas eles assistem às audiências por videoconferência. Ontem, no primeiro dia das audiências, duas testemunhas e 15 vítimas dos assaltantes foram ouvidas. O mega assalto da empresa de valores Protege em Aracatuba aconteceu em outubro de 2017. Os bandidos fecharam uma rodovia que dá acesso à entrada da cidade, cercaram o quartel da polícia militar e usaram explosivos para abrir o cofre da empresa. Os criminosos levaram cerca de 10 milhões de reais. Imagens de câmeras de segurança flagraram parte da ação dos bandidos, que chegaram a atirar em carros que passavam. O policial civil André Luiz Ferro da Silva, que estava de folga, mas foi até a casa dos pais para ver o que estava acontecendo no mesmo bairro da empresa, foi executado pelos bandidos. Diante do caso que chocou a região, os 14 presos podem ser condenados entre 41 e 86 anos de prisão. Quatro criminosos continuam foragidos.